E aí, player 7 aqui jogando deck heroes, mulher mulher, explodores gate, alguma coisa aconteceu ali, vamos secar, prepare-se para encontrar seu fim invocador Vamos ajudar ela, Catrice, ela tem trabalho no nosso território Eu realmente nunca joguei esse jogo, vamos ver se eu aprendo aqui Estamos aqui para ajudar, estamos mandando nosso Pegasus na batalha Mande o curandeiro para a gente conseguir batalhar mais tempo É uma poderosa batalhar Ah, as cartas ali tem vida Parece que estou perdendo ali Você sabe que você está em uma batalha difícil quando você está contra um oponente que pode reviver criaturas do cemitério Você conseguiu destruir todas as minhas criaturas, acho que eu ganhei da mulher ali Use hero shards para encantar seus heróis E tive uma nova criatura, Flame Brave Obrigado pela sua ajuda As perdidas parecem profundas Por que você não viaja com a gente? Muito bem Ainda bem que o Flame Brave sobreviveu Vamos trazer ela para a nossa jornada Vamos trazer ela para a nossa jornada Big Creatures e Flame Brave Vamos lá Os Morte estão em todos os lugares Os Neander são seus aliados Morte, Neander, fé em humanos Com quatro facções diferentes esse mundo parece interessante Batalhar Bruxa do caos Vem essa batalha Comecei apanhando já O seu oponente não parece muito forte Mas isso vai ser uma boa prática Humane todas as suas criaturas prontas e derrote Battle Necrolord Aquela carta ele curou Destrui todas as suas criaturas e perde Peguei level 2 Você vai encontrar muitas raças diferentes Heróis Antes de você chegar no fim Parece o principal deste mundo Vamos lá Tem um monstro verde ali Ele é tão feio King Guarda É o Elder Malwreck Parece um Ark Loot sem medo Call Master Vou pensar essas duas criaturas pelo que eu estou vendo Não seja apressado Não seja apressado jogando todas as suas cartas contra uma criatura poderosa Vamos esquipar esse round Play Jogue o Stronger Flame Brave Para dar a cara primeiro para o inimigo Batalhar Vou ali que colocar as cartas estrategicamente é bom Acabou as cartas deles Perdeu Ele Parece que o Bloom Arden é tão fraco Vamos Pegar um Reale Healer melhor Sacar a carta A carta Magic Weaver Pode restaurar o HP De muitas criaturas Deve adicionar ela ao deck Eu quero pôr ela no deck Slime Vou te mostrar o verdadeiro poder da força O verdadeiro significado da força O verdadeiro significado da força Vou editar o deck Vou colocar aqui a Bloom Arden Não, pera ai, não entendi Ah tá, a Bloom Arden saiu Vamos lá Pôs um Pôs um Elder Malwreck Tá, vamos Fazer aquela estratégia lá Um caro na outra Coloca essa aqui E essa aqui Parece que é só obrigado a atacar a primeira carta Uma ou não Que tá em cima deles Talvez O cara tá comendo a carta Eita O cara tá comendo a carta ali Achei que nem dava pra fazer isso Enquanto tivesse carta no campo O cara tá dando vida ali a carta do cara Será que eu vou perder essa? Será que eu vou perder essa? Achei? Achei 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 Acabou as cartas dele Ele desistiu porque não tinha mais cartas O que é tão perigoso aqui? Onde nós estamos indo? Selendal, não é nada além de ruína agora, mas alguém está esperando por nós lá Corasteiros não são permitidos em Selendal Parece uma elfa o negócio ali Para eles atacar primeiro Agora a gente batalha Cada talento do herói Para diferentes situações de batalha Quando a condição for atingida ele desperta o poder Não falo qual que é a condição Não falo qual que é a condição Bem shield Acho que é quando a gente dá barra ali, será? O jogador dela é sumonar esse golem Acabou as cartas e perdeu, é a regra Será que chega um ponto nesse jogo que você tem um deck com várias cartas? Essência 5 Essência 5 Criaturas podem abrir novas habilidades quando sobem de level Confirmar seleção Confirmar seleção Sacrificar uma essência 2 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 8 8 8 9 10 12 11 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 16 15 16 20 15 29 15 16 15 16 15 As cartas estão queimando Um gráfico bonito apesar de ser carta Esse caminho leva para um novo lugar Ser lindal Essas minhas trazem tantas memórias Vamos continuar indo Não queremos perder tempo Batalha Eu vou pôr Brave Maze Não devia ter feito isso Dá para voltar Bora Knight Rider Tem que ser Knight Rider Eu lembro daquela Resenha de carta Tem que ser Tem que ser Tem que ser Tem que ser Parabéns Parabéns Você tem um novo herói Tensera Liderar o time Tô louco Vai tirar outro da liderança Edit Hero Knight Rider Ah Ela vai entrar no lugar da mina que sumou no golem Tem que ser Levar 5 White Sparrow Justy Light Storm Color Para batalhar Tauro Brute Tauro Brute Será que é o poder dela? Atribui Atribui 500 de dano direto em todas as criaturas Talento Aumento Aumento o ataque em 1 round Aumento o ataque em 1 round Do peito O caro Um jogo com esses personagens em 3D Essa é da hora A Elfan Piramado Ilfa não Lido Dillers Isto é louco demais Não é louco que não deu nem graça Nem para jogar o poder Licença. Perigo a frente. Não deve prosseguir. Desculpa, mas a gente precisa prosseguir. Alô, vamos voltar com ele. Vamos dar uma começada aí. O cara é forte. Talvez eu até perca. Ayn Erhar acho que é o nome dele. Ué, cadê? Não quero ter mais cartas não. Caralho do mal, velho. Sobeteve uma nova criatura. Frost Warden. Nova shards de criatura. Play pro level 5. Com shards suficiente você pode sumonar uma nova criatura. Vamos nos tons. Exchange. Minotauro. Ah, pra que que mandaram vim aqui? Essa mulher aqui, mano, é a Magic Weaver. Eu acho que eu tinha ganhado uma a outra aqui, hein. Caralho. Que era essa aqui? Essa aqui, ó. Frost Warden. Uma loucura. Vou pôr essa aqui. Na verdade, se eu soubesse como, eu ia pôr essa aqui, ó. Vou fazer uma tábua, loucão. Vou ver outra aqui. Que eu vou pôr... Ventauro aqui, ó. Ó, tá. Não dá pra pôr. Dá pra vim ter quatro cartas agora, velho. Tá bom então. Save changes. Vou lá agora. Se realmente o Choke poderia me derrotar... Martes quem... Podem ressuscitar eles mesmos. Você, você, você... Hum... Eu não consigo pôr. Tem que ter alguma coisa que eu não tô tendo. Eu não sei o que que é. Eu não sei o que que é não. Não sei o que que é não. O cara vai usar a habilidade, hein. Isso aqui ficou vida pra aumentar o ataque, maluco ali mesmo. Caramba. Essa aqui eu perco, fi. Eu não ataco não. Que era roubado, mano. Essa aqui eu perdi fácil. Ou não, hein. Ou não, hein. Nossa, a Healer salvou o jogo. Essência 2. Bom, vou parar por aqui. Esse foi Tech Heroes. Valeu. Falou. E até mais.